Olá, mais um Taco Experiência. Dessa vez vai ser o que, produção? M&M's de menta. Logo dizendo que isso aqui não vende aqui na Inglaterra. A gente achou numa loja em Portugal que vende produto da América. Portanto, este é só americano. Nós também já estivemos na loja daqui, de Inglaterra, e não tem. Não tem. Então, a gente vai experimentar pela primeira vez alguma coisa da América. Um produto americano. Perrupe os tambores para eu conseguir abrir isso aqui. Rasga por cima, rasga por cima. Produção. Pronta. Hum, cheira a menta. Para quem gosta de menta como eu. Tem quantas cores? Ah, tem... O verde claro e o verde escuro. São grandes. São. São maiores que os M&M's normais. Sim, por isso que na América tudo é grande e a gente está conferindo o que é mesmo. É mais durinho. A costinha. Dá bom. A função quer. Dá bom. São meus? Muito bom. É muito bom. Beijinho. Tchau. Tchau.